Então, item 2, processo 48.562.68.2013.73, reajuste da reforma de 2014 da AES Sul, distribuidor gaúcho de energia S.A., a partir de 19 de abril de 2014. Diretor-relator, doutor José Jorosa. AES Sul atende a cerca de 1.300.000 unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2.100.000 reais. No processo tarifário de 2013, as tarifas da AES Sul foram, em média, reposicionadas negativamente de 5.40 a partir de 19 de abril, sendo 4.49 referente ao reposicionamento tarifário e econômico e menos 9.89 relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória 15.14.13. Por meio de carta, em março de 2014, a empresa encaminhou à ANEL proposta de reajuste tarifário da ordem de 30.47 pontos percentuais, sendo 25.11 relativo ao cálculo econômico e 5.36 referente a componentes financeiros. Este pleito não contemplava as medidas anunciadas pelo governo em 13 de março pela ausência de atos normativos publicados à época. Mediante nota técnica de número 132 de 14 de 4, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 14 da AES Sul, proposta é essa que considerou os efeitos e recursos formulados pela distribuidora quanto ao resultado de sua revisão tarifária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Procuradoria que já se manifesta nos itens 2 e 3 de reajuste tarifário. O fundamento jurídico está no artigo 29.5 da lei 8.987, combinando com o artigo 3.18 da lei 9.427. Previsão contratual está na cláusula sétima dos contratos de concessão. A procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Muito grosa. Só um minuto. Vou confirmar com o representante da ESSUL se ele tem interesse de fazer a sentação oral. Não? Ok. Então, de acordo com a nota técnica 132, considerando como referência os valores praticados atualmente, os efeitos do recurso formulado pela empresa quanto ao resultado de sua revisão tarifária, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor da condicionária será de 29.54 pontos percentuais. Conforme ilustra a tabela 1. Do percentual do IRT econômico de 11.89, 10.20 diz respeito à avaliação do curso da parcela A e 1.69 e atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário de 2014, correspondente a 4.53, alcançando-se o IRT médio de 16.42. Então, aí nós temos na tabela 1, qual o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Nesse momento é o maior efeito médio que nós temos deliberado até o momento. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram a efeito médio, com a respectiva avaliação da RTA de 2013 e do ajuste atual. A participação percentual dos itens do curso da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos dessas parcelas e a contribuição de cada componente financeiro. Então, nós tivemos uma avaliação de 1.27 nos encargos setoriais, transporte positivo, na CDE da ordem de 0.64 e no ESS de 0.46. Transporte muito pouco, de variação positiva. Compra de energia tem um valor significativo de 8.23 positivo. Então, daria uma soma para a parcela A de 10.20. E uma total da parcela B, uma avaliação de 1.69, que daria 11.89 o reajuste tarifário anual. Aí, no financeiro, a CVA, nós tivemos aí uma avaliação positiva de 14, de 3.9, basicamente calcada na CVA em processamento de energia comprada e também na de transmissão, de 0.56. E outros componentes financeiros, que aí é um pequeno de 0.8, que essa soma daria o total de componentes financeiros de 14, de 4.53. Porém, o ponto forte aqui, que daria um reajuste de 16.42, é a retirada dos componentes financeiros relativa ao processo tarifário anterior. Esse é praticamente o mesmo valor, 13.12, que ele está negativo e com efeito positivo. Então, isso daí vai ser somado já a esse reajuste. É o valor que a empresa necessita para recompor. Então, aí faz com que a empresa vai obter um reajuste de 29.54. A título de comparação, os componentes financeiros negativos retirados da presente processo tarifário foram responsáveis pela redução tarifária de menos 9.84, no ano anterior. composto principalmente pela CVA Energia, com peso de menos 6.3 de sobrecontratação base de exposição, com menos 3.5, e é ajuste da revisão tarifária do segundo ciclo, menos 2.11. Quanto ao IRT econômico, a proposta da avaliação da parcela A, cumpre destacar que os custos com compra de energia aumentaram significativamente. Isso para todas, né? 13.92. Devido ao aumento da participação do contrato CCAR de energia nova no mix do contrato, cujos preços são maiores que o da média do total contratado. O aumento do custo de energia também foi influenciado pela avaliação do preço de energia em Itaipu, em decorrência do aumento da cotação do dólar e da nova tarifa de repasso de potência. Então, na tabela 3, está bem demonstrado aqui. O grande problema é que o mix dela está muito concentrado na energia existente e na energia nova, o grande montante de energia fornecida, e eles sofreram uma avaliação bem significativa. Embora que na nova ela teve uma perda, mas você tem Itaipu, que teve um aumento razoável. Então, o mix de mercado da empresa, que já era alto de R$ 137, passou para R$ 156, uma avaliação de R$ 13,87. E o valor total dos encargos setoriais aumentou R$ 16,32, em comparação com os valores referentes ao reajuste tarifário de 2013, correspondendo a uma cresta tarifária média de R$ 1,27. Tal comportamento resulta, sobretudo, da avaliação nos valores da CDE, tendo em vista a aprovação de novas cotas anuais da CDE, conforme a resolução R$ 1.699. Em relação aos custos de transmissão, observa-se um aumento de R$ 12,23, motivado principalmente pela previsão de entrada na operação comercial de novas instalações de transmissão. Alegrete, Santa Maria, R$ 2, Santa Maria, R$ 3, São Vicente do Sul, Charlau e Uruguaiana, R$ 5, ao longo do ciclo R$ 13, R$ 14, e os seus reflexos na custe associada aos pontos de conexões da S1. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada em GPM de 7,3, subtraída o fator X de 1,12, referente ao período de abril de 2013 a março de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,69 na composição do IRT do condicionado. O fator X acima mencionado advém do resultado da última revisão tarifária da S1. Por meio da resolução homologatória 15,14, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora os valores do componente de PD e T do fator X de 1,12 e 0, respectivamente. A cena é aplicada na atualização da parcela B nos reajustes tarifários da condicionária de 14 a 17. Conforme a metodologia definida no submodo 2,5 do PRORETE, a definição do fator X envolveu também o componente Q, determinado no momento de cada reajuste tarifário para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Dados. A avaliação média dos indicadores DEC-FEC da SU entre os anos civil 12 e 13, que expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição, foi de menos 1,92. E o desempenho relativo da condicionária alcançou um valor de componente Q de 0, considerando a atualização da parcela B no reajuste tarifário de 14. Então aqui está a composição do fator X, que na verdade ficou no valor de 6,18 aqui do resultado obtido. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita. É aqueles gráficos tradicionais que a gente tem aqui de pizza. Vamos aí ao gráfico 2, que mostra que aí o custo da energia é responsável por 47,5 do tuxo total da receita. O custo da distribuição de 20,5, os encargos de 18 mais 3,1 do confin, que vai dar aí 21,1. Encargos setoriais 6,4 e o custo da transmissão 4,5%. Quanto aos componentes financeiros, no que diz respeito a serem recuperados no próximo período tarifário, destaque-se a CBA, a neutralidade dos encargos setoriais, o ajuste financeiro decorrendo do pedido de reconsideração formulado contra o resultado da revisão tarifária. O montante dos componentes financeiros totalizou uma avaliação na tarifa de 4,53%. E, em conformidade com a conclusão do processo, que analisou o pedido de reconsideração formulado pela ESU contra o resultado da revisão tarifária, com substanciada a resolução homologatória 15,14, cuja decisão do colegiado foi de alterar de menos 5,40 para menos 0,50,02, o reposicionamento tarifário da recorrente, restabelecido na terceira revisão tarifária periódica, com efeito tarifário a ser considerado no reajuste de 14, esse que nós estamos analisando no momento. Incluso a alteração do percentual de perdas técnicas e regulatórias, ou seja, excluída a energia injetada no nível de tensão A1, de 6,56 para 6,75. Estão sendo incorporados os seguintes ajustes financeiros ao IRT de 14. O recálculo da base de remuneração do segundo ciclo da revisão tarifária periódica. O recálculo da CVA de energia de IRT de 2013. O ajuste do cálculo da neutralidade e o CVA do saldo a compensar do IRT de 2013. E uma bolha financeira de ajuste de mercado de perdas técnicas de IRT, nos quais totalizaram 22,8 milhões de reais. Já atualizado isso daí, principalmente quanto aos alimentadores atípicos que eles têm e têm uma perda muito grande. O que foi motivo de análise por parte das áreas técnicas. A comparação do IRT proposto pela ESU e o recálculo, e o calculado pela área técnica. Então, nessa tabela 5 aqui, apresenta o que a empresa pediu e o que efetivamente nós estamos concedendo. Então, o IRT, a empresa inicialmente é pedido a ordem de 25,11, nós estamos com 11,89. E do total do reajuste tarifário daria 30. Isso daqui, ainda sem considerar os componentes financeiros anteriores. 30,47 e, na verdade, nós estamos, pelos nossos cálculos, concordando com 16,42 pontos percentuais. Logicamente, quando a empresa havia pedido, não tinha ainda saído aqueles decretos do governo e tal. Então, ela não tinha a melhor das informações. Entre as diferenças, entre o pleito apresentado pela empresa e o IRT calculado pela NEL, destaca-se a projeção da despesa e compra de energia, os valores considerados pela ESU para os encargos setoriais, em especial a CDE, e o ajuste resultando dos efeitos do recurso contra a resolução 1514. Quanto à evolução da tarifa, aí nós podemos observar que, nesse caso, se você comparar com aquela tabela que nós temos usado ao longo de todas as análises, a tarifa da empresa lá em abril de 2007, a tarifa B1, ela estava em 2,91, e ela, nesse momento, vai ficar maior do que a tarifa antes da revisão tarifária extraordinária. muito em função desses componentes financeiros que foram todos alocados de uma vez. Então, nós vamos ter uma tarifa superior. No caso, é a primeira tarifa que vai ser superior à da RTE no ano passado, até o momento. Quanto à subvenção da CDE, nos termos do inciso 7º, no artigo 13, da Lei nº 10.438, a Eletrobras deverá repassar mensalmente a AESU em relação ao período de competência de abril de 2014 a margem de 2015 até o décimo dia do mês subsequente, R$ 14.389.000,00, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e o realizado no período de 13, de fevereiro de 2013 a margem de 2014, bem como a previsão no período de abril de 2014 a março de 2015, que são os valores referentes à CDE. Do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão da resolução homologatória com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da Companhia Sul Paulista de Energia... Não, aqui está errado, não é Sul Paulista. Desculpa. AES SU, tem que corrigir. A partir de 19 de abril de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de R$ 29,54,00, sendo de R$ 30,29,00 para os conectados em alta tensão e R$ 28,99,00 para aqueles em baixa tensão, decorrendo de R&T médio de R$ 16,42,00. Além de fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários da SISUL. Também aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva. E, por fim, homologar os valores mensais a ser repassado pela Letrobras da ES SU, referente aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. É o voto. Em discussão? Senhoras e senhores diretores, aqui trata-se, conforme o relato do doutor Juroso, após o primeiro processo de reajuste tarifário da SISUL. Revisão foi realizada ano passado, inclusive sobre minha relatoria. E na revisão, que acontece em média a cada quatro anos, é um evento necessário para se manter o poder, se manter o equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras, que leva a empresa, que leva energia à casa do consumidor, ao comércio, à indústria. E após a revisão, adota-se, de acordo com o que está estabelecido no contrato de concessão, os reajustes. Os reajustes que têm o objetivo de manter o poder econômico da tarifa ao longo dos próximos três anos. E no reajuste, se faz o repasse integral da parcela A, e na parcela B, aplica-se o IGPM menos o fator X. É um processo que, digamos assim, não tem muita margem da agência atuar. É aplicar exatamente uma fórmula que está estabelecida no contrato de concessão. De acordo com o relato do doutor Jurosa, o IGPM no período, é o primeiro reajuste do ciclo, então ainda estão por vir mais dois. O IGPM variou 7,30. O fator X adotou-se 1,12. Lembro que no fator X, nós estamos empregando uma das inovações dessa agência no estabelecimento do terceiro ciclo tarifário, que foi justamente a criação de um indicador para refletir a qualidade da energia fornecida. Que essa qualidade, ela se refletisse na tarifa. Era uma preocupação da diretoria, e assim o fizemos no terceiro ciclo. E isso se dá por meio do componente Q, que é definido em cada reajuste. Então, nesse processo, o doutor Jurosa coordenou o estabelecimento do componente Q para concessionário. O objetivo da ANEL, ao fazer isso, é incentivar as distribuidoras a invertir para prestar um serviço de boa qualidade e fazer com que a qualidade da energia seja compatível com a tarifa cobrada. Então, senhores diretores, se o serviço piorar, ou seja, o DEC e FEC aumentar de um ano para outro, o fator Q aumenta e o reajuste anual ao consumidor poderá ficar menor. Por outro lado, se a qualidade melhorar, o indicador Q diminui e a tarifa cai menos. No caso do relato do doutor Jurosa, identifica-se aqui que esse efeito é neutro, pois o componente XQ é zero, então pode dizer que a qualidade está no mesmo patamar, o que não contribui aqui na definição do fator X. Portanto, o fator X é definido em 1.12. Observe também a questão dos encargos setoriais. Nós deliberamos no início do mês, na primeira sessão do mês, o processo que estabeleceu o montante da CDE, que seria revestido em cota. Abrimos a audiência pública com o valor de 5,6 bilhões, encerramos a audiência pública com o valor de 1,6 bilhões, que então virou a cota, e que essa cota repercute em cada uma das 63 distribuidoras do país, de acordo com o seu mercado. E no caso aqui da ASSUL, conforme se deprende do voto, a parte de cota estabelecida para a ASSUL, ela reflete na tarifa em 0,64%, de um total de encargos setoriais de 1,27. E temos também, conforme o relato, a compra de energia, também um item da parcela A, representando 8,23%, um percentual até relativamente elevado. E aqui eu chamo a atenção para a tabela que está abaixo do parágrafo 9 do voto do relator, onde discretiza o mix de aquisição de energia da concessionária. E aqui podemos tirar conclusões importantes. Primeiro, um aumento de 13,87%. O que antes custava R$ 137,48, passa a custar R$ 156,55. Por que disso? Temos a energia existente, que teve um aumento significativo de 33,7%, passando de R$ 111,48 para R$ 148,00. Aqui tem um fato que não é convencional. A energia nova, oriunda das térmicas, que estava valorada a 222, ela reduziu para 208. Geralmente, ocorre o efeito contrário. Aqui tem que ver com a SRE o que levou a essa redução no mix da energia nova. E também, mais uma vez, senhores diretores, faço uma ponderação que eu fiz ontem. A questão da energia oriunda dos empreendimentos hidráulicos estruturantes na região amazônica. Aqui nós temos Santo Antônio em geral. Santo Antônio em geral, a R$ 112,00, em geral, a R$ 99,00. São energias de fonte renovável e que entra na tarifa, ser paga pelo consumidor, por um valor bem mais baixo do que a energia térmica e, sobretudo, do que a energia nuclear. É um debate que está se aflorando agora na sociedade sobre a implantação de usinas nucleares. E aqui, os senhores podem observar que a cota de Angra 1 e Angra 2, usinas nuclear, chega a um preço inferior das térmicas à média. No caso da AES, o sul é R$ 156,79, porém, num patamar 50% superior da energia oriunda de fontes hidráulicas. A fonte hidráulica é importante, é uma energia renovável e temos que também ter uma outra discussão, reservatório, que a fonte hidráulica sem reservatório enseja a implantação de usinas térmicas, para enfrentarmos períodos de hidraulicidade adversa. No caso, é importante que se tenha reservatório nessas fontes hidráulicas. Elevatório de armazenamento plurianual, desejável um ano e meio, dois anos de armazenamento. Isso faz com que a tarifa fique num patamar adequado, na casa do que temos aqui, dos R$ 100. Podemos observar que a fonte nuclear está R$ 150,50 a mais, e as fontes térmicas 100% a mais do que a fonte hidráulica. Mais uma vez, essa é uma discussão que temos que travar com a sociedade, com os órgãos ambientais, o que se quer para o avanço da matriz elétrica brasileira. Seriam essas as minhas ponderações. Eu tenho algumas dúvidas aqui. A primeira, é claro que aqui no item 2, você menciona que no processo de revisão do ano passado, teve uma redução na tarifa média, que está claro que é na média, de 5,40. Aí, quando a gente coloca lá no gráfico, aquele gráfico que dá a trajetória da tarifa, que está abaixo do item 21, lá é só tarifa B1, residencial. Mas o gráfico mostra que houve um aumento. De fato, será que no ano passado, o doutor André foi relator, não sei se vocês se lembram, a área, no caso da tarifa média foi uma redução da ordem de 5% e a residencial foi aumentar mesmo? Estou só em dúvida da coerência entre o gráfico e o que está mencionado no item 2 do relatório, porque não está coerente. Novamente, clareando que lá é a tarifa média toda e aqui é só o residencial. Pode ser que tenha acontecido, mas é uma diferença muito significativa. Então, eu fiquei com essa dúvida. Agora, no processo tarifário, e se depois a área eu puder esclarecer, mas no processo tarifário, que eu já aproveito para formular outra questão, aí, de novo, lá naquele quadro do item 7, que decompõe lá o IRT, eu puder projetar lá no item 7 aquele quadro. Então, o exemplo do que deliberamos ontem, ele guarda uma certa semelhança no conjunto do Zincar, como já salientou o próprio, desculpa, doutor André, o conjunto do Zincar que teve um impacto de 1,27, aqui eu diria que é normal, porque a CD é um pouco maior do que os que nós deliberamos ontem, que já foi explicado, que no caso do Nordeste e Norte, paga proporcionalmente menos mesmo CDE, que impacta um pouco mais, mas está dentro do normal. Os custos do transporte também estão normais. O custo de energia está um pouco mais alto do que a média do que nós deliberamos ontem, mas está dentro do que tem sido realmente o impacto do custo de energia. Portanto, o IRT econômico, o reajuste tarifário dos 11,89, ele está também em linha com o que nós deliberamos ontem. O que chama a atenção aqui são os itens financeiros. No caso do item financeiro do exercício, que aí eu queria uma explicação melhor, para CVA em processamento de energia comprada, que impactou em 4,63, é um ponto fora da curva em relação aos que nós deliberamos ontem. E aí uma explicação talvez mais detalhada dos 13,12 que está saindo do ano anterior. Porque eu sei também que a referência do mercado é diferente, mas eu acho que merece uma explicação, porque se olharmos lá, de novo, no item 2 do relatório, o doutor Jurosa diz lá que aqueles 5,40 negativo decorre de 4,49 referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 9,89 relativo aos componentes financeiros. Bem, claro que sei que a referência de mercado é outra, mas tem uma diferença também significativa. Então, o que realmente leva esse patamar do processo tarifário da S-SUL para um nível diferente, bem maior do que os outros, são esses dois, basicamente, esses dois itens que eu falei. Ou seja, CVA em processamento do ano, 4,63, e o financeiro do ano anterior, que como ele era negativo, ou seja, reduzindo a tarifa, ele, esse ano, entra recompondo o valor da tarifa, aumentando, portanto, os 3,12. Então, não sei se o doutor Jurosa ou a área, eu queria uma explicação mais detalhada desses dois itens. Para mim não está claro. É, embora que, viu, Romil, esse CVA em processamento de energia comprada, em todos os processos que nós deliberamos, ela está bem alta, financeiro, todos elas. Você pode observar, a COELBA foi alta, todos os casos, é um item que tem, para esse ano, que esse é componente financeiro para ser considerado já nesse ajuste, não tem nada a ver com o anterior, ele é bem significativo. De fato, ele está um valor bastante alto. Como ele não está totalmente aberto, eu pergunto se a área teria... E aí, só aproveitando para completar aqui, no quadro também do item 9, que o André destacou, de fato, tem aquela situação que ele comentou, que a energia nova diminuiu, bem-vindo, nada a reclamar que diminua, mas realmente chama atenção, mas até uma situação que mais também destaca é o crescimento, na minha maneira de ver, desproporcional do custo de energia existente. Porque ela aumentou, em termos de preço, 33%. Talvez isso tenha a ver com a CVA, porque ele deve ter, imagino eu, comprado muita energia no leilão do final do ano passado, foi um valor mais alto, mas chama atenção também o crescimento aqui. Então, doutor Hélito, alguém da ECR? Bom, sobre o processo tarifário do ano passado, eu não sei se nós julgamos recurso, não me recordo aqui, que se alterou o resultado do processo tarifário, mas o processo tarifário conduziu a um efeito médio para o consumidor de 3,92%. Positivo, né? Positivo, composto por um reposicionamento tarifário de 4,49% positivo. Então, aqui está, se for em média reposicionada, aqui está, deve ser 5,40% ou então está equivocado o valor. Deu 3 pontos alguma coisa, eu fiz o cálculo aqui, deu 3 de alguma coisinha, né? É, quando você faz esse cálculo pequeno aqui... A técnica do efeito é 3,93, que é... É, então é o efeito médio do processo tarifário. Aí o gráfico está coerente, mas a menção do item 2... É o item 2 lá que precisa ajustar os valores. Isso, eu acho que vou dar uma olhada melhor nesse item 2. Eu acho que o doutor Hélito vai nos explicar tudo isso direitinho. Não é tão simples, não. Não? Fico mais confortável. A dúvida é procedente. Mas quanto ao preço que reduziu deste processo tarifário dos produtos de energia nova, decorre também do 12º leirão que iniciou em 2014 com custo inferior. Então, por isso que comparado com o do ano passado, o mix do ano passado de energia nova, então ocasionou essa redução. Essa é uma explicação, ok? Com relação ao financeiro do... Só aproveitando, e a energia velha, o Hélito, esse crescimento nessa proporção, também você tem... O da energia velha... Bom, houve uma redução grande de montantes, né? Da energia velha. De montantes, mas no preço aumentou de 108 a 148. O que remaneceu... É um custo um pouco maior. É por isso que ele aponta como aumento, porém com uma redução de montantes. Só para todos compreenderem corretamente. Então, o que você está dizendo é que, na verdade, não é que tenha havido um valor real, vamos dizer assim, no custo de energia caro. É porque, como reduziu o montante e saíram energias mais... Contratos mais baratos, o que remaneceu mais caro, então a percepção é desse aumento no preço médio dos contratos de energia velha. E essa redução é significativa. É um milhão de megawatts hora, que representa praticamente 28% do mix lá de energia existente. Na verdade, não teve reajuste no valor da tarifa, né? Teve redução dos contratos mais favoráveis, vamos dizer assim, ao consumidor. Isso na energia existente. Na nova, não, né? Houve um aumento substancial e é um custo de 208 reais, né? Então, o custo total, por isso que leva a esse aumento aí relativo, né? De 8,23, né? 13% de aumento na compra de energia. Um impacto de 8,23. Bom, sobre a CBA Energia deste ano, que foi calculada, está 4,5%. 4,63, né? Isso decorre da cobertura tarifária menor e o custo maior. Durante o ano 2013. Óbvio, mas eu digo, no caso concreto, talvez o efeito daqueles próprios contratos, da previsão colocada anteriormente, agora o preço proporcionalmente ser maior. Muito maior. Deve ser isso. Especialmente, os contratos remanescentes mais caros e talvez ela tenha comprado muita energia naquele leilão do final do ano, possivelmente, que foi mais caro, a energia do A-1, que foi mais caro. Se comparado diretamente com a cobertura dada para esse existente. Isso. Agora, quanto ao financeiro que está saindo, esse é o substancial, porque o ano passado houve uma redução tarifária em torno de 9 pontos, quase 10 pontos percentuais, no ano passado. Principalmente, são três quesitos básicos que levaram a essa redução no ano passado, que ela deixa de existir este ano. Aí, provoca-se um aumento, uma percepção de aumento tarifário. Os três principais pontos lá é da CVA Energia, do ano passado. O que eu elenquei aqui como principal? A cobertura tarifária dada em 2012 foi em torno de R$ 130,00. Cobertura tarifária para a compra de energia. Durante o ano de 2012, o dólar de Itaipu estava mais baixo, portanto, implica numa devolução de cobertura tarifária. Foi dada R$ 133,00. O dólar de Itaipu custava em torno de R$ 106,00, R$ 110,00. Então, isso já leva a uma redução, um valor negativo de CVA. O outro ponto é que o sexto leilão, que a SSU tem um volume muito expressivo desse produto, ele realizou um preço muito abaixo da tarifa média, o que leva também a um valor negativo da CVA. Esses dois fatores principais levaram a uma CVA negativa em patamar de 6,2% no ano passado. Esse deixa de existir. Neste ano, ou seja, ocorre um aumento tarifário. Deixou de existir um negativo de CVA de 6 pontos e entra um positivo de CVA de 4. Então, só esse movimento já nos leva à sensação de que há um aumento tarifário a ser percebido pelo consumidor. A sobrecontratação de energia também, calculada no ano passado, em 2013, relativa ao ano civil 2012, também teve algumas características no caso da SSU. A cobertura tarifária de R$ 133,00 foi comparada com um movimento de curto prazo, ela estava exposta em torno de 4 pontos percentuais, uma exposição muito grande, no ano civil 2012. Então, houve um movimento grande com o mercado de curto prazo. No início do ano, ela comprou energia, ou seja, com a cobertura tarifária no patamar de R$ 130,00, ela comprou energia a R$ 20,00. R$ 20,00, R$ 30,00, até R$ 100,00, que foi em março, R$ 123,00 em março. Então, ela compra energia... Março de 2012. Que era o valor do PLD naquela... Isso, naquela ocasião. Então, ela tinha uma cobertura muito superior ao que comprou de energia no curto prazo, para fazer frente à exposição dela. E isso leva a um lucro, que é devolvido a um valor negativo, portanto, no processo tarifário seguinte. O outro movimento que ocorreu, no final do ano de 2012, ela acabou vendendo energia. Então, pela sazonalidade da área de concessão, acabou realizando vendas a um PLD em torno de R$ 300,00. Então, tendo uma cobertura tarifária de R$ 133,00, vende a R$ 300,00, obtém um lucro que devolve no processo tarifário seguinte. Esses dois movimentos, essas duas características da movimentação no curto prazo da ASSU, em função da sua sazonalidade, é que levou a uma devolução expressiva no ano de 2013. Essa devolução deixa de existir também agora. O terceiro ponto que levou esse financeiro muito negativo no ano passado, foi um ajuste da parcela B do segundo ciclo, em função do quilômetro de redes, empresa de referência. Isso foi um percentual, mais de 2%, também, que reduziu a tarifa no ano passado. Isso aí também deixa de existir. Foi uma revisão do resultado da parcela B da revisão do segundo ciclo. Esses três movimentos é que levaram a um percentual muito elevado, quase 10 pontos percentuais de redução. Lógico que os financeiros têm positivos e negativos, mas a redução tarifária importou em torno de 10%. Isso deixa de existir agora, o que ocasiona essa elevação tarifária. Certo. Quer dizer, em resumo, então, o que o Hélio colocou, é que, para também que todos consigam compreender, é que o financeiro tem essa característica. Ele é incluído tanto positivamente como negativamente, ou seja, acrescentando o valor do IRT, ou deduzindo o valor do IRT, é um acerto que permanece na tarifa por um ano. Por isso ele chama de financeiro, porque ele é para recuperar um valor, ou devolver um valor, e calibra o percentual da tarifa suficiente para que esse acerto de contas seja feito em um ano. Então, como se colocou em 2013, até abril de 2014, ele fez o acerto que ele se propunha a fazer, agora ele sai da tarifa. Como era um valor que deduzia a tarifa, ele saindo, a tarifa volta para o patamar, vamos dizer assim, normal. Então, o financeiro tem essa característica. Como o financeiro do ano passado, eu diria, excepcionalmente, era muito negativo, porque ser negativo ou positivo é normal, mas foi muito negativo, e acrescenta o fato de que o financeiro desse ano é positivo, especialmente a CVA da energia. Então, aí soma os 4,53 aos 13,12, então, esse efeito muito particular do financeiro, soma aí mais de 17 pontos percentuais no total do 29. Por isso que se tirar essa situação excepcional, o IRT econômico é, dentro da normalidade, do que nós temos deliberado, de 11,89, realmente esse financeiro. Mas aí uma sugestão que eu faria, o jurado talvez, é explicar um pouco melhor isso no voto, porque como realmente é uma situação excepcional, claro que para a nossa deliberação, mas como fica registrado, talvez valesse a pena, aí o Hélito faria um esforço, assim, para ser mais didático possível, para que fique uma coisa bem compreendida, porque é uma situação que merece uma explicação para todos que tenham aí a responsabilidade ou a obrigação de pagar a tarifa nesse patamar, precisa estar bem compreendida. Eu vou fazer uma explicação melhor aqui, num parágrafo sobre isso. Ok. Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ah, desculpa aí, você vai também fazer aquela questão do item 2, né? Sim, o item 2 também tem que fazer uma correção lá. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o processo tarifário da S-Sul, também vai corrigir aqui, né? A partir de 19 de abril de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 29,54%, que decorre lá do IRT econômico, antes do financeiro, daquele índice que nós já falamos, incluindo o financeiro do ano, 16,42%. Fixar as tarifas de energia, tarifa de uso do sistema de transmissão TUSD, aplicável à concessionária, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, e homologar os valores mensais a serem repassados pela Eletrobras AS-Sul, referente aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis ao usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica. Próximo item.